Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, começa assim ó, de cara limpa, cabelo, o coque já tá meio bagunçado, porque eu vou começar já me arrumando aqui junto com vocês. Seguinte, hoje eu decidi compartilhar com vocês os bastidores da minha vida de influencer, né, da minha vida como criadora de conteúdo aqui pra internet, pro YouTube, pro Instagram, enfim. Hoje eu vou gravar algumas coisas, produzir conteúdos e decidi mostrar tudo em vlog pra vocês. Então ó, pra quem tem curiosidade de saber mais, pra quem deseja ser influenciadora, pra quem é influenciadora e quer aprender mais, enfim, ou simplesmente pra você aí que tem curiosidade, fica por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou me arrumar aqui bem express, vai ser uma arrumação bem rápida, porque o que que acontece? Já são 2h40 da tarde, eu acabei me enrolando com outras tarefas por aqui e eu ainda nem me maquiei. Geralmente eu costumo me maquiar pela manhã, só que hoje eu não me maquiei, só tinha passado um protetor solar mesmo. E geralmente também eu costumo fazer gravações, produções de conteúdo na parte da tarde, que pra mim funciona melhor, assim, de manhã eu fico mais focada, sei lá, vou no Pilates, aí eu resolvo algumas coisas aqui, vou me organizando, faço almoço, enfim. E eu prefiro tirar a tarde mesmo pra gravar, pra produzir os conteúdos. Claro que cada dia é um dia, a minha rotina é bem flexível, muda muito, mas hoje acabou que já são 2h40, eu ainda não tô maquiada, mas eu preciso produzir daqui a pouco, então eu vou fazer uma arrumação bem rápida, vou fazer uma make rápida, vou fazer um penteado e vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Vamos lá, eu vou começar pelo penteado, eu quero fazer um... aquele penteado estilo boy lambeu, sabe? Que é aquele rabo de cavalo baixo e aqui assim, bem lambidinho. Eu tô sem pente aqui, eu não sei o que que eu fiz do meu pente garfo, que eu gostava de repartir meu cabelo com ele, mas eu não tô achando, acho que eu deixei ele lá na minha mãe. Mas enfim, tô usando um grampo aqui pra partir o cabelo, pra fazer a divisão. Aí eu vou pegar esse borrifador com água e vou borrifando mais aqui na raiz do cabelo. Eu tô fazendo esse penteado? Primeiro. Porque meu cabelo tá numa situação que se eu fosse revitalizar ia dar muito trabalho e eu não ia conseguir lavar agora. Então tá assim naqueles dias já de bad hair day. E segundo, porque daqui a pouco o primeiro conteúdo, né, que eu vou produzir vai ser uma aula. Uma aula que nesse momento que vocês vão estar assistindo esse vlog vai estar disponível pra vocês. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Tô usando essa escova aqui, ó, pra puxar aqui o cabelo e fazer bem esse efeito boy lambeu mesmo. Vou borrifando mais água. Aí eu também vou usando as mãos assim, ó, pra ir puxando assim o cabelo. Nossa, tinha muito tempo que eu não fazia esse penteado. Eu já fiz ele poucas vezes e a última vez ainda tem muito tempo, nem lembro quando foi. Aí eu vou pegar um rabicó e vou prender aqui na lateral, ó, fazendo um rabo de cavalo de lado mesmo. Você pode fazer pra trás, mas eu gosto de fazer de lado. Eu acho que realça mais na hora de gravar, sabe, porque o cabelo fica mais à mostra. Gosto de dar uma puxadinha aqui, ó. Aí, essa parte aqui do meu cabelo tá bem indefinida. O que que eu vou fazer? Vou borrifar um pouco de água. E vou aplicar essa seiva modeladora. Essa parte vai definir mais, mas vai ficar mais encolhida. Aí, depois que secar, depois que eu terminar a maquiagem, que aí já vai ter secado mais essa parte, eu vou desencolher. Porque qual é o resultado que eu quero? Eu quero que fique definido, mas eu também quero que fique mais desencolhido. Eu tô aqui definindo, depois a gente desencolhe. Pronto. Aí, aqui, pra deixar essa parte assim bem alinhadinha, porque daqui a pouco começam a subir alguns fios. Então, o que que eu vou fazer pra deixar assim bem alinhadinho? Vou pegar essa gelatina, vou pegar uma escovinha e vou passando assim no cabelo. Vou fazer um baby hair aqui. Prontinho. Ó, o penteado ficou assim. Agora, enquanto eu vou me maquiando, essa parte aqui vai secando, depois eu vou desencolher. E a maquiagem, eu vou fazer algo assim bem rápido. Não quero me enrolar muito. Nem vou ficar conversando aqui com vocês pra eu poder agilizar aqui. Tá? Bora lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Fiz a make, gente, depois eu mostro mais de pertinho pra vocês Agora eu vim aqui pro banheiro, porque... Opa, tudo embolado Eu vou usar o secador agora pra desencolher, como eu tinha falado com vocês E aqui, eu esqueci de filmar, mas eu peguei uma própria mechinha do cabelo E enrosquei aqui só pra esconder o rabicol, sabe? Agora eu vou secar aqui, desencolher Prontinho, ó, desencolhi aqui E agora deixa eu mostrar melhor a make pra vocês Ó, ficou assim Eu fiz um delineado de gatinho Por isso que eu não consegui fazer a make tão rápido quanto eu gostaria Mas pra ter um delineado de gatinho até que... Acho que foi um tempo bom Fiz aqui um delineado, apliquei bastante máscara de cílios Não coloquei cílios postiços hoje, só fui aplicando máscara mesmo Essa máscara é muito boa, eu fiquei chocada com o tamanho que os cílios ficaram Aí passei um batom marrom com gloss E é isso, make bem clássica, bem elegante Que vai dar certo com o que eu vou gravar agora Tcharam! Estou pronta Troquei o look Coloquei essa blusa preta com as mangas bufantes Esse colar aqui dourado Porque vai combinar bem com a aula que eu vou gravar agora E finalmente deixa eu contar a novidade Deixa eu contar pra vocês o que eu vou gravar agora Pera aí, deixa eu colocar vocês aqui Bom, a novidade que eu tô indo gravar agora E que no dia que vocês vão estar assistindo vai estar sendo lançada É a Masterclass Influenciadora de Sucesso Bom, eu tô aqui trabalhando com a internet já há 9 anos E eu sempre recebo muitas, muitas, muitas mensagens Sobre como eu consegui chegar até aqui O que me fez chegar até aqui Como ser uma influenciadora de sucesso Como influenciar as pessoas pro bem Como trabalhar com grandes marcas Como ganhar o próprio dinheiro Como transmitir a sua personalidade Como alcançar um público Enfim, eu sempre recebo muitas, muitas mensagens em relação a isso Eu já lancei o curso Instagram de personalidade Muitas de vocês aí já fazem parte Foi um sucesso Só que é um curso mais voltado pra Instagram E ele serve pra quem é influenciadora Pra quem tem uma loja, vende algum produto ou serviço Ele é um curso sobre Instagram E aí eu senti muito a necessidade de criar alguma coisa Que fosse mais voltada pra influenciadoras Pra vocês que criam conteúdo pra internet Seja no Instagram, no YouTube Ou em outra rede social Vocês querem aprender a se posicionarem da melhor forma A cativar o público de vocês A ter um público engajado, fiel Conseguir trabalhar com grandes marcas Enfim, nisso que a gente tá lançando hoje Vai ser esse papo de influenciadora pra influenciadora Tudo aquilo que me fez chegar até aqui Que me fez ter sucesso Eu vou compartilhar com vocês E aí entra aquele ponto, né? Mas o que é sucesso? Muita gente acha que ter sucesso É apenas ter milhões de seguidores Milhares E não é bem assim, né? Se você tá começando agora E aí você olha pro meu trabalho aqui E pensa Ah não, mas ela já alcançou essa quantidade de seguidores Eu não vou conseguir trabalhar com isso tão cedo Eu não vou conseguir ter a minha renda Eu não vou conseguir alcançar um público fiel E não Essa masterclass influenciadora de sucesso Vem pra mostrar que não importa a quantidade de seguidores que você tem Mas a forma como você vai entregar esse conteúdo Então essa masterclass tá recheada de segredos De coisas que realmente me fizeram chegar até aqui Então como que vai funcionar essa masterclass? Primeiro, qual o valor, né? A primeira coisa que eu pensei É que eu queria que fosse uma masterclass, né? Um aulão que tivesse um valor acessível Que tanto pra quem já tá há mais tempo Pra quem já ganha dinheiro E quer se profissionalizar ainda mais Possa fazer Mas também aquelas que não tem tanto dinheiro assim pra investir, né? Que tão começando agora Que querem aprender Mas que ainda não tem tanto dinheiro mesmo pra investir, né? Então eu e minha equipe tentamos pensar num valor que ficasse acessível Que ficasse bom aí Pra todas as influenciadoras Não importa qual tamanho Tenham a oportunidade de fazer Então o valor é apenas R$87,90 Esse é o valor dessa masterclass Mas nesses três primeiros dias de lançamento, né? De hoje até o dia 10, sábado Vocês conseguem adquirir essa masterclass com valor promocional Se vocês usarem este cupom Que vai tá aqui na tela Vai tá aqui na descrição também A masterclass vai sair por apenas R$75,90 Então realmente é um valor simbólico Perto de tudo o que eu vou entregar pra vocês nessa aula É uma aula muito, muito densa O que a gente vai tratar dentro dessa aula comigo, né? A gente vai falar sobre como ter personalidade e autoridade Pra alcançar um público engajado e fiel Então eu vou contar, revelar alguns dos meus segredos Alguns dos meus truques que me fizeram chegar até aqui E essas dicas, como eu falei, servem pra influenciadoras no geral Então pra quem cria conteúdo pro Instagram Pro YouTube Se você tem blog, enfim É pra influenciadoras Não é voltado pra nenhuma rede social, tá? Então eu realmente vou contando todos os meus segredos Todos os meus truques Do Apenazana no geral, né? Tudo que me fez chegar até aqui A gente vai falar sobre nicho, linha editorial A gente até no nosso roteiro, assim Quando a gente tava produzindo aqui nos bastidores A gente falou que não vai chamar o nicho de nicho Mas de como se fosse uma força Como se fosse um imã Aquilo que vai ser como se fosse algo que puxasse as pessoas pra você, sabe? Então, se você tem dúvidas sobre nicho, linha editorial Como alcançar o público certo Essa é uma masterclass pra você Vamos falar sobre público, persona Como definir o público ideal Como alcançar o público certo Muita gente começa a criar conteúdo E acha que o importante é só ter número Só ter seguidor Mas não são apenas números São pessoas Então você precisa saber alcançar as pessoas certas Se você não alcança as pessoas certas Mas tem muitos números, muitos seguidores Isso não adianta em nada Vai te atrapalhar até na hora que você for ganhar dinheiro Que você for tentar vender alguma coisa Fazer alguma parceria Fechar algum trabalho com alguma marca Então eu vou explicar direitinho como é que funciona Esse bastidor, né? Essa parte de ter o público certo mesmo Pra que todas as outras coisas, né? As parcerias com marcas Os seus produtos que você for vender Enfim, dêem certo Vamos falar sobre criação de conteúdo Planejamento Metas Vou contar um pouquinho de como que funciona Essa minha parte por aqui Vamos falar também sobre monetização Trabalhos com marcas Media Kit Eu vou mostrar pra vocês o meu Media Kit Eu vou abrir ele Vou mostrar pra vocês Dentro dessa Masterclass Então, realmente, assim É algo bem voltado Assim, eu tô pensando com muito carinho Pra vocês que são influenciadoras Ou que desejam ser Assim como eu Criadoras de conteúdo Eu realmente quero poder ajudar vocês Quero transbordar um pouco Do meu bastidor aqui mesmo Sabe? Daquilo Os meus segredos Os segredos da Penazana Da minha vida como influenciadora mesmo Eu quero poder ajudar vocês da melhor forma Pra que vocês possam fazer um trabalho Com mais profissionalismo Mas sem perder a personalidade de vocês Porque é a personalidade que vai fazer vocês irem pra frente Então, como juntar tudo isso, né? Como ter personalidade Como alcançar o público certo Como ter profissionalismo São vários P's, né? E além dessa Masterclass, né? Desse aulão comigo A gente vai ter um bônus também Que é uma aula com a Juliana Louise A Jujuba, minha amiga Ela gravou uma aula Compartilhando um pouco sobre como foi a experiência dela De vender produtos físicos, né? De fazer a sua própria linha de maquiagem Ela conta um pouco da trajetória dela também Como influenciadora E também teremos uma outra aula bônus Com a Célia Leite Que é consultora de imagem Uma amiga querida também Ela tem um método humanizado Então ela foca muito na importância da personalidade Então como você vai transmitir a sua personalidade Pro seu público Como passar quem você é pras pessoas Como cuidar da sua autoimagem, sabe? Como transparecer profissionalismo E transparecer quem você é também Enfim, sério, tá simplesmente imperdível Então aproveitem Porque o preço normal já é super em conta, né? Como eu falei, eu pensei num valor que fosse acessível Que é R$87,90 Mas nesses três primeiros dias Vocês conseguem adquirir por R$75,90 Usando o cupom de desconto Então aproveitem O link vai estar aqui embaixo E agora, bora lá Que eu vou produzir essa aula O roteiro tá... Ai, espetacular É realmente muito conteúdo Vai ser incrível Então vou ali preparar o cenário Pra gravação E vou mostrar pra vocês um pouco dos bastidores também Bora lá Gente, montei o cenário aqui Ó, na minha mesa de trabalho Porque, né, gente Se eu vou falar sobre como ser uma influenciadora de sucesso Vamos então pra minha mesa de trabalho O que que eu montei aqui? Coloquei o meu computador aqui, né? Pra eu ir olhando o roteiro Vou sentar ali na cadeira Que eu costumo trabalhar aqui mesmo E aí, o que vai estar compondo o cenário Vai ser as duas placas do YouTube A placa de um milhão A placa de cem mil E essa luminária Eu achei que deu super certo Até com a identidade visual Da Masterclass, né? Que a gente tá usando esses tons de preto, dourado Enfim, então vai combinar Vocês viram que eu gosto muito de pensar nesses detalhes, né? Isso já é uma dica aí Pra quem é influenciador Esses detalhes As cores O cenário Tudo isso conta Por mais que seja algo simples Um detalhe simples Faz toda a diferença Aí aqui Tá a iluminação Vou usar a ring light E a aula vai ser gravada Do meu iPhone Ó, ficou assim Aqui tá o celular Eu tenho gostado muito de gravar Aulas e conteúdos mais extensos No iPhone Por quê? Porque ele grava diretão, gente Sem parar E as câmeras Elas gravam até 30 minutos Então fica sempre dando pausa, né? Tendo corte Então aqui eu deixo gravando diretão E eu consigo conectar O microfone de lapela Também pelo iPhone Ó, eu já até coloquei aqui O meu microfone de lapela Aqui o fio dele, ó Aí eu conecto ele diretamente no celular Então o áudio fica com a qualidade muito boa A câmera do iPhone também tem a qualidade maravilhosa, né? Então eu conecto aqui Aí vou gravando Aí aqui do meu ladinho Tá o computador Com todo o roteiro Enorme Roteiro maravilhoso Aqui do ladinho do computador Também temos um copo d'água Porque preciso beber muita água, né? E aí a gente fala muito Vou falando muito durante a aula E aí toda hora eu fico aqui Bebendo água Então eu fico aqui do meu lado E é isso, gente Agora eu vou dar o play aqui Vou começar a gravar Ah, outra coisa Sobre bastidores Agora já são 4 horas em ponto E aí já bateu uma fominha Já tá na hora do lanche Então eu deixei ali na airfryer Alguns pãezinhos de queijo assando Então a hora que eles terminarem Eu faço uma pausa aqui também pra lanchar Eu deixei lá no timer Então ele vai desligar Então vai desligar sozinho E é isso É assim que eu vou conciliando as coisas, né? Daqui a pouco também eu vou colocar umas roupas Eu vou estender umas roupas ali no varal Então é assim, gente Eu vou gravando Vou fazendo uma coisa que eu preciso fazer Mas agora então Antes de lanchar É hora de focar aqui E já gravar uma boa parte da aula Então bora lá Conectei aqui, ó O microfone de lapela Mas vou dar uma dica aqui Pra quem é influenciadora Sempre que eu tô usando algum microfone Alguma coisa assim mais diferente Eu gosto de gravar De um outro lugar Pra garantir Por exemplo Então eu tô usando aqui O microfone de lapela No celular Mas a gente sabe Que tudo pode dar problema O microfone pode pifar No meio da gravação E eu não vou perceber Então o que eu faço É abrir o gravador aqui No meu computador Por mais que o áudio Não seja o melhor do mundo Eu deixo ele gravando aqui Porque, sei lá Se caso der algum problema Eu pelo menos tenho um áudio extra Aqui gravado, sabe? Aí eu consigo aproveitar Esse material Então sempre é bom gravar Ter alguma coisa extra gravando, sabe? Se você tá gravando só do seu celular Sei lá Que ele faz live no Instagram Tenta pedir pra alguém gravar a tela Enquanto você tá fazendo a live Porque vai que você perde a live Vai que acontece algum problema Então eu sempre gosto De ter esse extra, tá? Essa é uma dica, assim Que deixa o seu trabalho Mais profissional Porque você se compromete Mais com o negócio, né? Você não vai perder O conteúdo tão facilmente E eu já perdi várias vezes Isso já aconteceu comigo várias vezes É algo que pode acontecer A qualquer momento Com a gente que trabalha com a internet Mas eu tento me prevenir Sempre que eu posso Então eu sempre tento Assim, sempre que dá Eu deixo um outro equipamento Um outro celular Uma outra pessoa Sempre gravando esse material Pra mim, sabe? Pra eu ter Essa garantia, né? Oi, gente Sejam muito bem-vindas A nossa Masterclass Influenciadora de sucesso Ó, gente Pausa aqui pro lanchinho Pão de queijo assaram Eu já comi um Tá muito bom Eu gravei só 15, 20 minutinhos de aula Mas já bateu a fome Os pão de queijo já estavam bem assadinhos Então eu vou fazer essa pausa aqui Pro lanche Aceitam? Hum, gente Acabei não resistindo Fiz aqui um cappuccino Pra acompanhar Como que eu fiz? Eu coloquei Eu esquentei um pouco desse leite aqui Esse leite é muito bom Leitíssimo que chama Aqui diz Engarrafado na fazenda Enfim, ele é muito bom Eu gosto Eu esquentei ele Aí eu coloquei aqui no copo O leite quente Umas duas colheres Dessa... Desse cappuccino aqui É um pozinho Dá três corações Esse daqui é o de chocolate Tem o tradicional também Que é muito bom Tem o diet É com adoçante, né? Não tem açúcar Também é muito bom Recomendo Como sempre Um pouquinho de fiber mais, né, gente? Me ajuda bastante aí O funcionamento do intestino Ainda mais nessa fase agora da gravidez Nossa, tá me salvando Aí eu coloquei aqui Tô misturando tudo com o mixer Hum, ficou muito bom Que delícia Ah, agora mais um bastidor aqui Da vida de influencer Vou aproveitar esse momento de pausa Esse momento aqui do lanche Pra postar uma foto no Instagram Hoje eu quase não postei muita coisa aqui no Instagram Vou aproveitar esse momento aqui Que enquanto eu vou descansando, né? Fazendo uma pausa da gravação da aula Eu vou também trabalhando aqui E postando coisa no Instagram Eu mesma, que sempre editei as minhas fotos do Instagram Sempre gostei muito de fazer isso Só que com o tempo, né? Foram vindo outras coisas Outros projetos E a correria foi aumentando E aí eu percebi que eu gastava muito tempo editando fotos E eu falei Gente, isso é algo que eu consigo delegar E essa é uma visão que eu sempre tento ter No meu trabalho como influenciadora Se é algo que eu tô fazendo Mas que tá me tomando tempo E que é algo que dá pra delegar Que dá pra outra pessoa fazer Eu delego Porque aí aquilo que realmente é o que eu tenho que fazer Por exemplo, gravar conteúdos, né? Gravar aula Quer agir com vocês no Instagram Postar stories Enfim, coisas que eu realmente preciso fazer Eu, né, Lídia? Eu foco em fazer E as que eu vejo que não tem necessidade De continuar sendo eu a pessoa que faz Eu delego pra outra pessoa da minha equipe Ou contrato outra pessoa por fora Enfim Então hoje em dia Não sou mais eu quem edita as minhas fotos do Instagram E outra coisa também É que como é bom a gente ser a pessoa que começa fazendo Porque quando a gente precisar delegar Pra outra pessoa fazer A gente vai saber direcionar Então hoje a minha cunhada Que já trabalhava comigo aqui Na Apenas Ana com outras coisas Ela que tá editando as minhas fotos Já tem aí um bom tempo E tem dado muito certo E é legal porque como é algo que eu já tenho a experiência, né? Eu sempre editei Eu consigo falar pra ela Olha, gostei disso Não gostei disso Altera isso Altera aquilo Porque se você não sabe de fato o que você gosta O que você quer Você não sabe nem pedir pra pessoa alterar Você não sabe nem ver o que que não tá legal Então é muito bom assim Quando a gente consegue aprender a fazer a coisa A gente faz aquela coisa por muito tempo E depois mais pra frente delega Essa função que não é tão necessária assim Que nós mesmas façamos Então deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente se organiza Então ó, basicamente Eu mando as fotos pra ela Sem editar Já selecionadas, né? Assim, as que eu realmente vou querer postar Aí ela me manda pelo WhatsApp Fala É isso, você gostou? E tudo E aí quando eu aprovo a foto Ela me manda o arquivo mesmo da foto Aqui pelo Telegram Porque aí aqui é mais fácil de mandar Por arquivo, sabe? É mais prático E não perde a qualidade Ó, essas fotos aqui Vão estar em breve No meu Insta Provavelmente quando vocês verem esse vídeo Eu já vou ter postado, né? Aí eu tava aqui pensando Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo aqui no canal depois Falando mais sobre a minha equipe O que cada pessoa faz Como que funciona Eu já fiz um vídeo assim Inclusive eu vou deixar o link nos cards Pra quem quiser assistir Mas muitas coisas mudaram Desde quando eu gravei esse vídeo Foi no ano passado Então se vocês quiserem Eu posso fazer um update Acho que vai ser bem legal aí Pra dar algumas dicas Pra inspirar vocês E pra que vocês possam conhecer também um pouco Do que fica por trás Aqui do nosso trabalho Agora eu vou retocar o batom E terminar a gravação da aula Bora Ufa, gente Finalmente aula gravada Já são seis e meia da tarde Finto expediente por aqui Agora eu vou desmontar todo esse cenário Desmontar a iluminação Tomar um banho Me contem aqui nos comentários O que mais chamou a atenção de vocês Aqui nesses bastidores de hoje O link do aulão Vai estar aqui na descrição Pra quem tiver interesse Pra quem quiser fazer parte Aproveitem esses três primeiros dias aí Com o cupom de desconto E se vocês quiserem depois Mais vídeos sobre esse tema Mostrando os bastidores do meu trabalho Falando mais sobre a equipe Enfim, me contem tudo aqui nos comentários Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau